E aí, o coração te fica alegre. Obrigado, hein? Obrigado, Daniel. Aí, mais um carimbo conquistado, Lagoa Dourada. Aqui no Rocambole, bem na chegada aqui, ó. Pertinho, tá bom? Não tem erro. Mais uma vitória. Rumo ao bichinho. A caribeia é ali, vamos lá agora. Olha que igreja bonita, dá pra vocês verem aí. Top, né? Vai ter outro posto pra lá? Chiro bom, esse restaurante aqui. Vai, lanchonete. Vamos ver. É só um momento. Tomei 20 agora, pedi um mamitex pequeno, pedi pra comer aqui, pedi pra Fazendo Prata, aí, ó. Eu compro por R$10,00, ó. R$10,00, muito legal aqui, baronesa, não tem no restaurante, não. Vamos lá, tá bom. Vamos lá, para cá, tá lá fora. Tem trato vindo aqui, ó. Passamos por aqui, Lagoa Dourada, pode vir aqui que tem um preço bom, né? E o prato feito é R$14,00. O Amitex 2 também é R$14,00. Valeu! Vamos lá, acabei ali com os cartãozitos de memória, se não vai abrir agora. Vamos lá ver. Nove, oito, sete, toquei na água dourada, duas e quarenta e cinco, acho que foi quase duas horas aqui. Sessenta e três, cartão de sessenta e quatro giga, olha que igreja bonita, sessenta e quatro, vamos levar para a estrada real agora, linda né, vou parar para tirar foto não, estou atrasado já. Três horas, nossa, perdi muito tempo. Não tem estrada de chão não, vou ter que pegar asfalto parece. E a vista, cinquenta e seis, mesmo preço do, na internet, na internet tem frete né. Aproveitei, comprei logo três, comprei dois, depois fui testei, fui lá, comprei mais um, vou garantir, vou ter que precisar mesmo. É um gasto assim, que não estava, não estava no, fala, no script né, mas faz parte. Então, agora tenho que dormir na barraca, para poder economizar. Mais três dormindo, economizo na, no cartão. Mas tá bom, vai precisar, sessenta e quatro giga, três, acho que dá para gravar tudo né. Então, vou gravar bastante coisa aqui agora, vou perguntar aí agora onde eu comprei o óleo. Já só deu, almocei, muito bom ali o lugar ali. Tem o marco que lá na frente tem o, o marco. Então deu cento e doze, mas só ruim de ponto cara. Cinquenta e seis, três e seis, dezoito vai um, três e cinco, quinze, dezesseis, cento e sessenta e oito é isso? Confere aí para mim, depois vocês corrigem aí. Vou perguntar aqui, daqui a pouco a gente fala aqui, tá bom? Aí, achei aqui ó, saindo aqui. Lagoa Dourada. E aqui nós estamos. Prado 19km. Vamos. Dizem que aqui não tem estado de chão não, Prado. Não tiver mesmo. Sim. É sem graça estar sem estado de chão. Estou acostumado. Vou desligar aqui, daqui a pouco a gente volta. Aí eu pensei, saindo dali eu pensei que era ali, não é não. Aí eu vi um marco aqui ó. Você vindo na sua esquerda. Vamos lá. Fica bem escondido ó. Você tem que vir bem devagar saindo da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Aventura. Estou preocupado com o pneu, agora está esvaziando. Você vai era a válvula. Encheu tudo bem. Foi encher ali. Davi 31 já. Primeiro para encher com o pneu quente né. Só que você olha olha e não vê o furo, só será bem pequenininho. Nós vamos nós, que lindo. Aqui é a floresta de eucalipto ou era lá em cocais? A gente pensa que vai estar certa. Ou não. Estou bem alimentado, glória a Deus. Hc também com lenço umedecido, que às vezes fica em barraca. Às vezes não tem lugar para tomar banho. Nunca usei isso não. Já usei, nem lembro. Mas nos meus filhos quando era pequeno. Mas tem um cheiro forte. Eu tenho alergia. Cheiro de talco. Mas só que eu estou pausando mais porque eu preciso de internet né. Para postar vídeo. Hoje é vinte e cinco do quarto de dois mil e vinte e dois. O quinto, o oitavo dia de viagem. Estou saindo agora duas e pouco lá. Já falei para vocês. de Lagoa Dourada Condestina. Olha que lindo aqui as florestas. Condestina Prado. Depois vamos passar em bichinho hein. Vem a casa torta. Já está boa. Quando você vai acelerar, bate no buraco. Que Deus, Jeová, Jesus Cristo e os anjos da guarda nos abençoem e nos protejam. Amém. Tendo essa floresta aqui, aí eu vou... Muito lindo. Tá gravando, tá gravando. Pô, se for a floresta que eu estou pensando, tá bom hein. Até a floresta é essa, não é lá em Cocais não rapaz. É lindo aqui. A floresta rapaz, aqui tem que... Nossa, tá meio osso. Vamos lá, você consegue Severina. Ai, ai. Isso é pau para toda obra Severina. Você sabe disso. Ui, ui, ui. Tem um bom tempo que não recebe um trato essa estrada hein. Ih rapaz, isso aqui é trilha. Se for trilha vou ter que voltar. Meu Deus que não. Já enfrentou terrenos piores, Severina. Ou esse é o pior. Tem que gravar tudo? Vamos ver. É. Eu vou dar uma dica para vocês, se vocês for viajar, principalmente para cá. Ai, quase que eu caio. O negócio tá ficando ruim. Se tiver com o freio e minha vida, vocês trocam. Porque o meu freio já foi a minha vida dele, eu acho. Meu Deus do céu. O que que eu fui inventar? Não é que seja trilha não. Mas aqui é lindo né. Falei em eucalipto, onde eu moro é a região dos eucalipto. É. Já falei, vou falar de novo. Agora veio uma, olha lá. Não gosto de fazer navio né. Tá sendo lá. Ia ser no estaleiro do Eric. Aí foi para lá, para Aracruz. É nome Jurong Estaleiro. É Eija Estaleiro Jurong Aracruz. É um galerão de fora trabalhando lá. Só que também lá é, é greve direta a galera faz. Porque tem empresa que contrata, não paga certo né. Isso é da boca das pessoas que trabalham né. Porque eu mesmo não sei não. Aí reclama. Aí faz greve direto. Aí ó. Aí Marquinha, tudo bom? Tinha uma foto no Marco. Não sei se eu já tirei. É Severina, tá fechando ó. É lindo aqui, cara. Tomar que seja floresta de eucalipto que a galera passa. Aqui ó. Também é um estrecho bonito. Nossa, que lindo. Legal também tem as bandeiras azul também ó. A verdade é aquela que faz motocross né. Aqui motocross aqui é top hein. Ciclismo também. Como que é ciclismo? É bike cross? Então a minha é urbana cross. Né. Urbana cross. É sempre dá os perrengues né. Ah que maneiro. Vou molhar meu pé de novo aí. Molhar meu pézinho de cristal. Massa né. Passou Severina. É, vamos ver o marco deste. Falta 17km. Não dei 3km já? Nossa. Senhora. Rapaz, se fizer essa pontezinha aqui não dá pra passar não. Mas é top hein. Meu Deus. Ih, escorregou. Vai Severina. Ah, vai cair. E agora? Vou faltar um pouquinho. Vai, você consegue filho. Vai, você consegue. Vai, vai, vai. Escorregadinha. Eu tenho medo passando essas pontes. Mas é gostoso ó. Botar o pé aqui no chão ó. Esse é um cara medroso. Não. Esse é um cara medroso. Não. O menino atrás é liso. Escorrega igual quiabo. Passamos a primeira etapa. Ai. Ah, parece que é aventura. Uh. Ai, ai, ai. Ai, bichinha. Vai. Não entendi nada. Marca ali, o barco lá. E agora? Nha. Não entendi nada. Não entendi nada. De vez. Marca pra lá. Ah, tá certo. Vai ir pra lá quem vem. Perguntar ali. Daqui a pouco a gente volta. É o carro do Google. Street View. Agora que eu fui ver Google Street View. Massa, olha lá. Estou filmando na estrada. Estou filmando na estrada. Estou filmando na estrada real. Vai para aqui mesmo. Vamos lá. É, para cá. É, para cá. E dois marcam. Outra ali, outra ali. Então... Yes. Agora passa a plantação de milho. O pior é que a minha câmera da Sony. Antigona. Você coloca o... A gravação desse... Dessa... SJCAM. Não abre. Eu podia apagar para ele. Ah, eu posso colocar no meu celular. Vou ter que colocar o cartão. Tá quase cheião já no meu celular. Colocar um cartão no meu celular. Aí gravar. Lembra que eu gravei bastante coisa no celular, hein? Se não... Outra dica. Se você for gravar uma viagem. Faz duas gravação no celular. E na câmera. Leve duas câmeras. Não vai com uma só, não. Se você for desgravar, você tem... Um outro. Por isso que eu gosto de cartão pequeno. Se eu fosse 64GB. Nossa, eu tinha pedido... Praticamente 32GB. Dá para um dia e meio. Então... Três dias. Então vai ser seis dias, então. Não, um dia... Três dias é 64GB. Pensou? Três dias de gravação perdido? Acho que tá bom, né? Daqui a pouco eu... Eu retorno. Vai ter outro marco lá. Vamos ver. Vamos lá ficar chato, né? Vamos ver mais aventuras. Street Google... Google Street View. É... É... Poder ver aqui Street View. Top ali, hein? Ó... Eu perguntei a pessoa certa, hein? Filhando ali, já sai todo dia esquema. Essa é para minha esposa aí, ó. Ela também gosta de feijão, hein? Olha aí, ó. Minha princesa. Feijões aí, que lindo. Que lindo, ó. Tudo feijão também, ó. Não vai cair. Tudo feijão. O Marquito tá aí. Tudo bom, Marquito? Pô, agora eu tô mais despreocupado com o cartão de memória. Tô preocupado demais. Olha que lindo, cara. É feijão... Feijoeiros? Como é que fala? Não sei falar direito, não. Quando é muito feijão, assim. Escreve aí embaixo pra mim. Que lindo, cara. Nossa, que Deus abençoe que essa lavoura vai ficar bonita, hein? Que não dê geado, nem tempestade, né? Pra destruir. Aí, ó. Vai ser o caminho da máquina que vem passando, ó. É lindo demais, rapaz. Nunca vi um lavou de feijão assim, não. Primeira vez. Primeira vez. Olha que lindo. Lá pra andar bem no... Tem muito feijão também. Onde eu tava lá. Hum... Casa Grande. Top mesmo, cara. Uma florestinha ali, ó. Que lindo. Corredor, ó. Os animais passarem. Que vão pra preservação, né? Aí, ó. Dá pra viver junto, ó. Preservação e aplatação. E ali, com certeza, deve ter nascente, ó. Se tem um montinho assim, tem nascente. De água. É top. Na minha região, eu planto bastante repolho. Uva, morango. Morango. Morango... O repolho dá pra ver. Morango tem que entrar lá dentro da fazenda. Vou pedir pra poder filmar pra vocês. E, ó. Tome feijão. Tome feijão. Eu tô esfriado de novo. E agora? É pra cá mesmo. Eu marco aí Aqui está bem sinalizado De marquito Que bom Os totem Uma hora e nove agora 43km Está dizendo aqui que eu vou fazer Fazer esse uma hora e meia Uma hora e nove está bom Agora eu cortei direta Já fui parar e medir pouco Para fazer um exercício Rapaz, eu cortei de 7,40km Até Primeira vez que eu viajo Sem parar muito Para descansar Para trocar bateria Informação Para exercitar um pouco Mas estou todo moído Vou ter vontade de já ficar empolzada Já E Pau na motoca Pau na motoca E pulo da perereca Pulo da perereca Olha que lindo Verdeinho lá Pé do feijão Acho que vou botar o título aí Feijões mágicos João e o pé de feijão Que lindo, cara Verdeinho, verdinho Que lindo Olha lá de novo Vou parar por aqui Senão Nem os três cartões 64 Não vai dar para gravar Se tudo dá certo Eu quero passar em Copacabana Beach Copacabana Beach Massa ECS Olha que lindo, cara Aqui Uma fotografia boa Parar por aqui Depois nós Voltei ali gravando O cartão vai acabar agora A gente É 47 minutos Aí eu taco logo De 64 Daqui a pouco nós volta Olha o totem aqui Isso Já é para lá O totem Aquele é a plantação de milho Eu amo milho O Marco Rapaz É milho e feijão Que eles plantam Mais milho É muito milho Lágua na boca agora Milho assado Vamos quando você calibra o pneu E o moto pula mais Pois é Eu estava preocupado Vou descer pelo mesmo caminho Não dá certo A placa ali para se voar Pois é Os marcos tinham que ser amarelinho O branco também, né De longe a gente vê Uma cor que é visível O GPS aqui também Não tem Viu Você quase não vê Da cor do barro Da cor da madeira E aí Outra aqui Daqui a pouco a gente volta E aí E aí E aí E aí E aí